Doutor C. Tuna. Desde as origens da natureza até você. Linha de óleos essenciais. Leve o seu tempo para experimentar. 100% puro e natural. Ingredientes naturais da mais alta qualidade. Vindos de todo o mundo. Embalados cuidadosamente. Para embelezar o seu dia a dia. Equilibrando o seu ambiente. Presentes da Mãe Natureza. Óleos essenciais. Doutor C. Tuna.